É de Nanã É de Nanã, Muruque, a chuva que vai cair É de Nanã, Muruque, a chuva que vai cair É de Nanã, Muruque, e as águas vão rolar É de Nanã, Muruque, o feijão que vai nascer É de Nanã, Muruque, o arroz que vai florecer É de Nanã, Muruque, é de Nanã É de Nanã, é de Nanã, Muruque É de Nanã, é de Nanã, Muruque, a chuva que vai cair É de Nanã, Muruque, a chuva que vai cair É de Nanã, Muruque, e o rio transbordar É de Nanã, Muruque, e o sol que vai nascer É de Nanã, Muruque, o Brasil que vai crescer É de Nanã, Muruque, é de Nanã É de Nanã, é de Nanã, Muruque, é de Nanã É de Nanã, Muruque, a chuva que vai cair É de Nanã, Muruque, e as águas vão rolar É de Nanã, Muruque, o feijão que vai nascer É de Nanã, Muruque, o arroz que vai florecer É de Nanã, Muruque, a chuva que vai cair É de Nanã, Muruque, a chuva que vai cair É de Nanã, Muruque, e o rio transbordar É de Nanã, Muruque, e o sol que vai nascer É de Nanã, Muruque, o Brasil que vai crescer É de Nanã, Muruque, é de Nanã É de Nanã, é de Nanã, Muruque É de Nanã, é de Nanã, Muruque, a chuva que vai cair É de Nanã, Muruque, a chuva que vai cair É de Nanã, Muruque, é de Nanã É de Nanã, é de Nanã, Muruque Obrigado.